Esse é o real motivo da desistência de Vanessa Lopes no Big Brother Brasil 24 Vanessa Lopes optou por apertar o botão de desistência e sair do Big Brother Brasil 24 A decisão foi tomada enquanto ela estava na sala, conversando com os outros brothers e surpreendendo todo mundo Durante toda essa semana, ela já apresentava instabilidades emocionais e criando algumas teorias Ela rompeu com MC Bean e criou várias teorias que a direção do programa estava tentando provocar e enviar sinais para ela Antes de tomar a decisão final, ela tentou apertar o botão e MC Bean e outros participantes não deixaram Após conversar com outros participantes e explicar sua decisão toda, a casa ficou em choque Muitos estão sentindo um pouco de culpa por tudo que aconteceu com ela E você, qual é a sua opinião sobre isso?